Música O Zoom pega lá em cima Passa na ponta da igreja O Zoom pega lá em cima Fimou o povo Aí galera, é assim que Berlim comemora o dia do trabalho Isso aqui é todo trabalhador Rafa na profissão Dia 1º de maio Rafa na profissão Olha como é que comemora o dia do trabalhador Se 10% aqui trabalhar é muito Está chegando Música 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 Fala aí, Federal, comemorando o seu dia, né? Dia do trabalhador. Trabalho o ano todo, hoje tem o direito das minhas folgas, né, irmão? Por favor, né? Tchau, tchau.